Por que será que o meu mundo fica tão robusto e tão perto de você? Viagem inexplicável, um sonho do passado que ainda não morreu Um anjo sofrou no meu ouvido e disse que o nosso amor é algo indescritível O jeito de falar, o brilho no olhar, mas o destino é mesmo imprevisível Não dá pra explicar, tô vendo dentro dos seus olhos que você me quer Eu sei que o tempo não apaga e vem o que vier E tá inscrito lá na lua com praxe de fogo Não dá pra explicar, deixa que o sol derreta o gelo do seu coração E esse amor adormecido e explode e fez um vulcão Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo Por que será que o meu mundo fica tão confuso e tão perto de você? Viagem inexplicável, um sonho do passado que ainda não morreu Um anjo sofrou no meu ouvido e disse que o nosso amor é algo indescritível O jeito de falar, o brilho no olhar, mas o destino é mesmo imprevisível Não dá pra explicar, tô vendo dentro dos seus olhos que você me quer Eu sei que o tempo não apaga e vem o que vier E tá inscrito lá na lua com praxe de fogo Não dá pra explicar, deixa que o sol derreta o gelo do seu coração E esse amor adormecido e explode e fez um vulcão Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo Não dá pra explicar, tô vendo dentro dos seus olhos que você me quer Eu sei que o tempo não apaga e vem o que vier E tá inscrito lá na lua com praxe de fogo Não dá pra explicar, deixa que o sol derreta o gelo do seu coração E esse amor adormecido e explode e fez um vulcão Algo me diz que a gente pode ser feliz de novo O que será?